É, começando esse vídeo aqui Deixa eu baixar o volume aqui O pessoal pediu pra eu jogar o jogo mais difícil do mundo Disse, Felipe, eu quero ver se tu se garanta jogando o jogo mais difícil do mundo Eu fui, eu te deixo comigo E eu vou mostrar pra você aqui como é que faz, ó Meu pessoal, o jogo mais difícil do mundo Só se for pra ele, porque pra mim Um já foi, viu? O pessoal fica dizendo que é o jogo mais difícil do mundo E diz que do quarto estágio eu não passo Se for desse jeito aqui, meu filho, eu vou passar de tudo Ai, eu vacilo, eu vacilo assim O pessoal disse que era o jogo Pô, miséria É porque eu sou um pouco Meio nervoso Peraí, 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 peraí Eu tô indo com muita sede ao pote, tem que ir devagarinho Olha, tem que ir devagarinho, o negócio é isso Olha, olha, olha 2, 2 já foi, que não tem como perder Aqui não, mas não De graça Esse jogo é igual a Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Véi, esse jogo Esse aqui era pra ser o jogo paciência Não era pra ser aquele da cartinha de baralho, não 2 já foi Deixa eu entender aqui Ih, vai dar muito certo não, esse não Não vai dar não Mano, ele é lento Ah, pô Fiquei lá em cima já Porque eu já peguei uma bolinha Peguei Se morrer Se morrer eu já venho daqui agora Pô, tem mais lá embaixo Eu tinha esquecido Mano, como é que vai passar Assim o bicho é muito rápido Ah, consegui Ai, porque eu fiz isso Caraca, bicho É muito difícil, velho Agora vai Agora vai, agora vai Não, fiz errado Fiz errado, fiz errado, fiz errado E aí, eu tenho que entrar em qual verde? Não sei Qual verde? Não sei Esse aqui Voltou de novo, meu Deus do céu Segundo Não vai dar não A bigra Mano, não sei Tem hora que Não, não, não Tem hora que parece que ele vai rápido Tem hora que ele vai Ai O cara disse que isso é bom aqui Que o cara fica desestressado Eu tô achando que é o contrário Meu caramba Aqui não Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ah, só tem um E o verde tem que ser o outro Ai, ai, ai Meu Deus Mano, o que que tá acontecendo? Parece que é fácil Mas é difícil que só apeste Meu Deus Eita caramba Dá o corpo todo Como é que eu vou passar disso aqui? Aqui ele não bate Aqui ele não bate Ai meu Deus Eu não olhei Ai, vamos, vamos, vamos Tanto lugar pra eu parar Eu paro logo aí Aqui ele não bate Aqui ele não bate Aqui no branco ele não bate Meu Deus Aqui ele não bate Eu já vi Tenho vontade de ficar parado, boy Parado Véi, pelo menos eu tô no lucro aqui Que o cabadinho disse que eu não ia passar do quarto Eu tô no quinto O próximo é aquele roxo ali Agora, 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 agora Parou, 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 parou Me diga seu Aqui não pega Na quina não pega Aqui no branco não pega Não pega Pera aí que eu tô ficando doido já Aqui, ó No outro branco não pega Na quina não pega Errei o botão Pera aí Aqui no branco não pega Ui Verdinho Ai meu Deus Eu não vi não Ai eu não vi não Ai, passei Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Aqui no branco não pega Não pega Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Roxinho aqui, ó Rochóila Pega não no rochóila Yeah Aqui não pega não No outro branco agora, ó No outro branco, ó No outro branco Vai ser do Brasil Vai ser do Brasil Aqui não pega não no roxinho, ó Pera aí, agora vai, agora vai Pera aí, pera aí Isso, isso Pega logo o outro Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Eu sou o cara, pô Tu disse que eu... Cara, isso é mentira Esse jogo é uma faça É uma mentira Esse jogo é mentira Não tem como passar É mentira Tem que ir assim e ir dali pra cá, pô Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha Sem pensar muito Sem pensar Pensou, perdeu Pensou, perdeu Pensou, perdeu Pensou, perdeu Pensou, perdeu Pensou, perdeu O homem é uma máquina Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí O homem é uma máquina Pensou, perdeu Pensou, perdeu Tem que ser assim na doida Tem que ser na doida Esse jogo é na doida Esse jogo não tem lógica Esse jogo é tipo Ah, miséria Tô indo muito pra lá Ah, cacete Esse jogo não tem lógica Ele não, tipo assim, olha Faz isso que tu vai conseguir Opa, opa, opa Opa, opa Respeite Respeite Metadinha já foi Metadinha já foi Respeite que o homem É bom O homem é bom Aqui eu passo Eu passo Tô sentindo Como assim? Não entendi Agora vai, Brasil Agora vai Ou não vai dar, não? Vai dar todos os memes Eu vou colocar agora Todos os memes Quando eu passar Eu vou colocar tanto meme Todos os memes De vitória É vitória do Brasil Eu vou botar Todos os memes Que existem na terra Em nome dos memes brasileiros Por favor, meu Deus do céu Por favor, meu Deus Não, meu Deus do céu Eu não acredito Caraca, velho Agora vai Agora vai Sem pensar em nada Nem aí Mano, eu já perdi Oitenta e cinco Vezes Olha, olha Oi, oi P, pi, pi Eu só vou Eu só vou Para esse vídeo Quando eu passar Desse estágio Que já é honra Questão de honra Vale Olha, eu estou falando Palavras bonitas Para mim Está servindo Você é o cara O cara não O cara é Roberto Carlos Está doido É ser o cara Tu é bom, pô Confio em tu, pô Suponha Suponha Tamos que Miseras Eu disse que eu ganhava, pô Eu disse, pô Eu disse, meu irmão Eu disse, meu irmão Eu cheguei no sete, pô Sete, pô Cancela, cancela, pô Eu ganhei já Eu ganhei Olha, boy Eu estou nervoso aqui, ó Se tu gostou Assistiu até o fim Tu curte aí, ó Se inscreve na bichinha Do canal, meu irmão Que eu tirei onda, pô Cheguei no sete, pô Se inscreve aí, pô Fica comigo aí Fica comigo aí E diz outra coisa Para eu fazer O que eu vou fazer? Miserável Eu vou fazer a parte 2 Dessa texta Miserável Eu vou passar, boy Eu vou passar